Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do soldado da PM de 2019. Caso você queira conhecer meu curso online, clica no link que está aí na descrição. Vamos lá, bora para a questão então. Ana e Bete trabalham como vendedoras em uma mesma loja de roupas. Certo dia, elas venderam no total 54 camisetas. Sabendo que Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Bete, então o número de camisetas vendidas por Ana foi? Seja A o total de camisetas vendidas por Ana, A de Ana, e B o total de camisetas vendidas por Bete, B de Bete. Como no total elas venderam 54, quer dizer que A mais B é igual a 54. E Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Bete. Então Ana vendeu a mesma quantidade que Bete, mais 8. Ana vendeu a mesma quantidade que Bete, mais 8. Ou seja, Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Bete. Isso aqui é um sistema de equações. Então eu posso substituir o A por B mais 8, obtendo B mais 8 mais B é igual a 54. B mais B dá 2B mais 8 é igual a 54. Passo 8 subtraindo para o segundo membro. 54 menos 8 é igual a 46. 2B igual a 46. Passo 2 dividindo. B igual a 46 dividido por 2. Portanto, B igual a 23. B é o total de camisetas vendidas por Bete. E o de Ana? O de Ana é B mais 8. Se o de Ana é B mais 8, o de Ana será 23 mais 8, que corresponde a 31 camisetas. Correspondente à alternativa A. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo?